parece mentira irmão, terceiro 80 up do dia, dá uma olhada, dá uma olhada, mano, Deus do céu olha aqui, piroulo, uma navegadinha antes de soltar o animal olha isso, vai sol, bate, ilumina o bicho olha aí, Aldinei, olha aí, meu irmão, tá aqui, mais um troféu do barco por aqui, vamos soltar mete a câmera na água, pirulou olhada, olhada, olhada